Analisando a situação administrativa de cada um dos 84 funcionários de uma empresa, verificou-se que 68 funcionários fizeram o exame médico anual, 52 tomaram a vacina de gripe, sugerida pela empresa, e 13 não fizeram o exame médico nem tomaram a vacina. O número de funcionários que fizeram o exame e tomaram a vacina é de... Olha só, ele pediu aqui, ó, o médio dos 50, ele pediu aqui, ó, já separei todo mundo, só que no final ele pediu quem tomou a vacina. E a gente aprende que, quem fez o exame tomou a vacina, a gente aprende que, ó, quando pede a interseção, interseção tem comum nos dois, o problema é de conjuntos. Então já interpretei. Aí agora entra de novo a técnica R, o que eu tenho que fazer? Tem o macete da interseção. interseção. Como é que é o macete da interseção? Vem comigo. Vou te dar aqui todo o probleminha de dois conjuntos que pedir para achar a interseção, você vai fazer exatamente isso aqui, ó, macetão da interseção, para você não ficar colocando o X e ir direto ao ponto, tá? Vamos lá, macete da I2, para você lembrar que é a interseção de dois. Mas, Renato, o que é a interseção? É o que tem em comum entre os caras. Cara, para achar a interseção, opa, calma aí, para achar a interseção dos dois, você vai fazer isso aqui, ó, soma tudo menos o total, acabou. Só você fazer isso e ser feliz. Você vai somar todo mundo e vai diminuir do total. Como assim? Somar todo mundo e diminuir do total. Renato, vem comigo. Você tem aqui, ó, o total, opa, calma aí, o total são 84 funcionários, correto? E aí, o exame médico são 68, a vacina são 52, e 13 não fizeram nada. Ele pede quem fez exame e vacina, interseção dos dois. Opa, como é que eu vou fazer para achar a interseção? A interseção dos dois? Vou somar tudo. O que é tudo? É o 68, o 52 e o 13. Eu vou somar geral. Vou somar 68 com 52, com 13. E vou diminuir do total, que é 84. E aí, eu vou ter a interseção dos dois. Deixa eu fazer essa conta aqui, para a gente não perder tempo, tá? 68, mais 5, 2, mais 13, menos 84, tá? Isso daqui dá 133, menos 84. Fiz na calculadora só para a gente ganhar tempo, tá? A conta você tem que saber, meu filho. Então, quanto dá isso? Dá 49. Acabou. Simples assim. Eu falei que tu não ia se arrepender. Marca o V da Vitória.